Galera, é o seguinte, olha, viralizou nas redes sociais uma confusão lá na cidade de Itaiandu, no sul de Minas. Dois pitbulls atacaram um terceiro cachorro. Isso foi no sábado à noite, numa praça no centro da cidade. A Júlia Laporte vai chegar ao vivo com as informações pra gente. Júlia, boa tarde pra você. A Polícia Militar registrou o boletim sobre esse caso e que bagunçaiada e cadeirada daiada que foi essa, Júlia? Boa tarde, fica à vontade. Foi registrado sim, Tibé, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Pois essas imagens viralizaram, né, nas redes sociais. Dois pitbulls atacaram um cão caramelo no centro da cidade. A gente vê, né, nas imagens que algumas pessoas que estavam no local começam a dar cadeiradas e pauladas pra separar os animais. O ataque causou uma confusão e só depois, então, de alguns minutos que os cães foram separados. Segundo a PM, Tibé, o dono dos pitbulls não estava em casa, né, não estava na cidade. E os dois cães conseguiram fugir da casa em que eles estavam. Esse dono, ele já foi identificado. E, felizmente, tanto os cães da raça pitbull como o caramelo, de acordo com a PM, estão bem. Agora, então, é o trabalho aí da polícia civil pra investigar esse caso e entender de fato o que aconteceu, né, Tibé? Volto com você. Isso mesmo, Júlia Lapote. A polícia investigar e dar punição, punir aos responsáveis. Eu sigo isso na minha vida sempre. A gente sempre tem que dar a responsabilidade para os responsáveis. Porque senão eles se tornam irresponsáveis e aí fica fácil demais, né? Obrigado. Vê o Júlia pode voltar a qualquer momento aqui no nosso Balanço Geral. Tchau, tchau.